merda Vamos lá! Vamos lá! Ai, aqui eu vou! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Aqui, 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 aqui! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 2, GO, TO GO! e aí a 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